Saudações, investidores. Bitcoin agora cotada a 56.500 dólares. Bitcoin que continua a queda e tem uma acumulação abaixo dos 56. Meu principal objetivo no vídeo de hoje vai ser fazer uma atualização do Price Action te mostrando possíveis oportunidades a partir daqui. Além disso, também quero falar um pouco da dominância que subiu, o que denota que as altcoins caíram bem mais do que o Bitcoin. Será que a altseason acabou? Vamos falar um pouco sobre isso também. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu vou começar aqui no 4 Horas para relembrar a situação do preço para você. Vou te mostrar alguns pontos importantes aqui que o Bitcoin não pode perder, pontos que a gente pode ter acumulação, ok? Além disso, também vou chegar em tempos gráficos menores já aqui no Trading Life para te mostrar o que pode acontecer aqui nas próximas horas. É um padrão que a gente está muito acostumado. também quero discutir no TRDR por que essa queda aconteceu, né? Afinal, a gente estava com os nossos indicadores aqui apontando para baixo mesmo. E vou mostrar o que está denotando neste momento aqui os nossos indicadores e a acumulação muito grande que a gente teve abaixo dos 56 mil dólares. Além disso, no vídeo de hoje, também quero mostrar para vocês aqui o Price Action, né? no Trading Life e, em especial, falar da dominância. Na dominância, a gente vai falar um pouquinho dessa recuperação da dominância que o Bitcoin teve aqui e o que pode, na minha opinião, ser oportunidades aí para as altcoins, tá? Não acho que a altseason terminou. Então, antes de começar, dois recadinhos rápidos para vocês. Primeiramente, sobre o projeto do Zero a Trader, que está com o carrinho aberto essa semana. Primeiro link na descrição. Qualquer dúvida, manda no WhatsApp. E o segundo é para você me seguir lá no meu Instagram pessoal, que agora eu estou falando sobre Bitcoin Trading em mercados, tá bom? Então, aos poucos, eu estou começando a interagir mais lá e vou mostrar o dia a dia dos trades para vocês. Vou deixar no segundo link na descrição, ou então é só você pesquisar pablo.granier. Tranquilo? Vamos para a nossa análise, então. Vamos começar fazendo uma análise no 4 Horas aqui. No 4 Horas, a gente consegue ver alguns pontos, tá? Primeiramente, o Bitcoin, infelizmente, perdeu a média no 4 Horas, mas o que não é algo positivo, tá? Seria bom a gente se manter acima dessa região, até mesmo porque é uma região aqui que vai estar próxima da nuvem de Ichimoku, tá? Repare que a gente está brigando justamente aqui no final dessa nuvem. Na minha opinião, é uma região bem importante. Por quê? Porque, repare que a gente está numa região de possível acumulação, sim. Inclusive, é região aqui entre 0,322 e 0,618 de Fibonacci. Mas é uma região que não tem tanto suporte, igual nesse momento tem resistência acima, tá? Então, isso me deixa um pouco preocupado. Ter rompido esses 57 mil dólares não foi algo positivo, tá? E, basicamente, nesse momento, eu ainda consigo enxergar uma possível acumulação aqui entre essa região dos 56.500 e os 54 mil dólares. Porém, para mim, a gente vai precisar dos indicadores de sentimento melhorando bastante para a gente acumular nessa região, tá? E eu vou mostrar para vocês os indicadores, o que eu quero ver neles. Continuando aqui e entendendo que a gente ainda pode estar nessa tendência de alta por estar acima da linha de tendência, por ainda estar brigando na Ishimoku e ainda estar numa zona de Fibonacci, a gente precisa ver o que a gente precisa ver para demonstrar força rompendo para cima, né? E, nesse momento, abaixando o tempo gráfico, eu acho que não tem muita dúvida, tá? A gente precisa, basicamente, recuperar essa região de resistência aqui dos 58.300 dólares, tá bom? É uma região que a gente ficou muito tempo aqui e, recuperando ela, a gente já vai ter uma demonstração de força significativa, tá? Que denota para a gente que o preço vai continuar subindo, porque a gente ultrapassaria também, como vocês podem ver aqui, todas as médias, o que denotaria uma tendência de alta em mais tempos gráficos, tá bom? Então, se os ursos querem o controle do mercado, na minha opinião, eles não podem perder essa região dos 58.300 dólares, tranquilo? Continuando aqui, indo já para um price action no Trading Light, a gente pode ver, basicamente, o que provavelmente vai acontecer aqui nas próximas horas, né? A gente pode ter um padrão que a gente está cansado de ver, que é uma bearish rising wedge, tá? Essa bearish rising wedge, para mim, subir até essa região aqui dos 57.300, 27.500, seria algo completamente natural, tá? Mas, para a gente confirmar esse rompimento, para mim, a gente teria que ficar acima dos 53 mil... Desculpe, dos 58.300 dólares, tá? Por enquanto, assim, subindo com esse volume, parece que a gente vai formar outro padrãozinho de continuação, igual a gente acabou formando aqui, né? Vários padrões de continuação da baixa. Então, muita atenção nesse padrão e no rompimento para baixo dele, pode te dar uma operação de short aí. Tranquilo? Continuando e falando um pouco sobre o TRDR, a gente tem que lembrar para vocês, né? Que o nosso viés altista do começo da semana foi substituído por um viés baixista por causa do nosso long short ratio, né? Apesar de ser um indicador que uma vez ou outra dá sinais falsos, a grande maioria das vezes ele está acertando, né? Então, a gente sabia que esse aumento do long short ratio de 2.3 para cima de 3 era algo que denotava muito risco e que, provavelmente, essas pessoas que entraram em long aqui seriam castigadas, né? É o que acontece agora, né? A gente tem uma queda com muita liquidação. Inclusive, bem mais liquidação do que a gente viu quando a gente caiu aqui neste fundo, né? Que, sim, né? Não foi um fundo global mesmo. Isso aqui era um fundo local. Mesmo a gente recuperando bastante, era somente um fundo local para a gente fazer uma nova mínima, né? Então, neste momento aqui, a gente já tem mais acumulação. Quando a gente tem acumulação assim, a gente sempre pensa, será que é o momento de acumular? E eu lembro a vocês. Pode até ser, mas a gente precisa ver esse indicador caindo. Se esse indicador começar a cair, o long short ratio, pode ser um sinal de acumulação para a gente. A gente vai pensar em acumular o Bitcoin. Afinal, apesar de não ter grandes suportes aqui na região, a gente está numa região que entre 0,382 e 0,61 de Fibonacci, tem um suporte aqui, né? E, querendo ou não, a gente está em tendência de alta no diário, tá bom? Então, se os indicadores de sentimentos melhorarem nessa região, a gente pode, sim, ter uma acumulação. E no vídeo da noite, a gente discute esse avanço dos indicadores, tá? Outro indicador aqui que me deixa, assim, um pouco preocupado e que eu, basicamente, gostaria de ver uma queda bem maior nele para pensar em acumular é o Open Interest, né? O Open Interest, vocês podem ver que, basicamente, está aqui nessa região de 7,6 bi e eu sei que a maioria das pessoas desse Open Interest é de long. Então, eu acho que essas pessoas não foram tão castigadas assim. Repara quando a gente forma fundos importantes, a gente, normalmente, tem quedas maiores do Open Interest. Por exemplo, aqui a gente estava com 8,3, a gente chegou aqui a 6. Agora que a gente está em 7,3, não caiu aí, basicamente, nada o Open Interest nas últimas horas, para mim, denota que a gente pode cair mais e pode liquidar mais pessoas, tá bom? Então, nesse momento, o que eu estaria de olho aqui para fazer um resumo? Eu estaria de olho, basicamente, para o Bitcoin demonstrar força acima dos 58.300. Se ele faz isso, pode ser um sinal para a gente, a tendência de alta vai mudar, mas a gente vai ter que discutir também os indicadores de sentimento. E, continuando, se a gente começa a cair mais aqui, os indicadores de sentimento melhorem, a gente pode ter uma acumulação nessa região, tá? Então, nesse momento, são os dois pontos que eu estou mais de olho no Bitcoin. E falando um pouco sobre a dominância, né? A dominância, enfim, deu uma respirada, né? Ela não respirou tanto igual a gente gostaria, ia no 59%, mas quando ela respira assim, a gente já começa a ver, basicamente, as altcoins despencando, né? A gente pode ver aqui, olha só, colocando na nossa lista, na Binance Futures, as altcoins caindo 6, 8, 5, 12, 14, muito mais do que o Bitcoin, que está caindo, basicamente, 2,79, né? Por que isso acontece, investidores? Isso acontece porque, quando a gente tem uma queda forte no Bitcoin, muitas pessoas denotam isso como um risco muito forte, e o risco das altcoins é infinitamente maior ao risco do Bitcoin, tá? Então, basicamente, ao mesmo tempo que a gente enxerga isso como algo natural, quando o Bitcoin tem um dump, as altcoins caem mais, a gente também pode enxergar esses movimentos nas altcoins pumpando, como as pessoas estando mais propensas ao risco. Como assim, Pablo? Se o Bitcoin começa a não subir e as altcoins tudo sobem, quer dizer que as pessoas estão arriscando mais, quer dizer que elas estão colocando dinheiro nelas, e muitas vezes até mesmo shitcoins, né? Então, isso denota risco, denota que as pessoas estão acreditando que as altcoins vão subir, e isso, para mim, é um grande indicador de risco, tá? Então, quando a gente está nessas bullruns, eu sempre fico com o pezinho atrás no Bitcoin, porque a gente sabe que se o Bitcoin cai 2,5%, igual caiu aqui, as altcoins vão despencar. Se as altcoins despencam, a gente tem quedas significativas com liquidações enormes aqui. Como vocês sabem, as sardinhas, elas não conseguem gerir bem o risco, e basicamente, quando essas altcoins caem 10%, a gente tem milhões de dólares em todas elas sendo liquidadas, tá? Então, nunca se esqueçam que o Bitcoin é muito mais seguro que as altcoins, e principalmente pensando no longo prazo, o Bitcoin é, sem dúvidas, a minha criptomoeda preferida, tá? E, na minha opinião, sempre vai ser a criptomoeda dominante. Tranquilo, investidores? Cara, então é isso, tá? Mas não precisa se desesperar também, eu encaro, assim como a nossa queda do Bitcoin é uma possível acumulação, eu encaro que a gente pode ter oportunidade de ter as altcoins em toda essa região aqui até o 59. Quando que a gente vai começar a falar que a altseason terminou? Cara, somente se a gente tiver uma reversão da tendência no 4 horas aqui. E, pra mim, isso tá bem distante de acontecer ainda, tá? Então, ainda estamos nessa mini altseason aí. Tranquilo, investidores? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de deixar o like, se inscrever, caso não seja inscrito. E nos links da descrição. Primeiro link vai estar o projeto com preço promocional essa semana, e o segundo link vai estar o meu Instagram. Tranquilo? Então é isso, um forte abraço.